Seja muito bem-vindo ao Pergunta de Hoje. Tô aqui com o meu amigo Fernando e com o amigo João. Só perguntas boas hoje. Vamos lá. Pergunta diferente hoje, Thiago. Bora, gente. São perguntas diretas marketing. Primeiro, eu gostaria de enfatizar o prazer de estar sendo do lado por esse grande gênero, esse grande mestre, esse grande rico líder da estética. Magnética. Ele me convidou pra vir aqui falar um pouquinho sobre marketing hoje e a gente vai responder algumas perguntas. Primeira grande pergunta. São quatro perguntas. Mano, Thiago, como que eu consigo captar mais pacientes pra minha clínica? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Porque quem tem essa resposta nunca tá com a agenda vazia. Mas basicamente hoje a gente se pauta muito nisso aqui, né? Nas nossas redes sociais, nosso smartphone, a gente tá mais de oito horas por dia conectado com a internet. Então a atenção das pessoas tá dentro das redes sociais. Agora tem o Instagram, o Facebook, o TikTok, o Clubhouse, o Twitter. As pessoas estão aí consumindo conteúdo. Elas estão ávidas por conteúdo. Elas querem entender melhor como funcionam as coisas pra depois começar a se envolver e aí sim entrar num processo de compra. Então a melhor maneira hoje de você criar um ímã de pacientes, de você tá atraindo pessoas todos os dias pra sua clínica, é começar a compartilhar o que você sabe. E aí entra num dilema porque as pessoas acham que não sabem o suficiente pra compartilhar. Quando na verdade você não precisa ser um gênio naquele assunto. Você precisa compartilhar suas vivências, suas histórias, os seus estudos, pra que as pessoas entendam. Enfim, tudo que você oferece na sua clínica. Então a grande dica, a grande sacada pra quem quer ter uma agenda lotada hoje, você começa a dar conteúdo, dar conhecimento pras pessoas que te seguem, porque elas vão começar a entender, vão começar a se interessar mais a partir do momento que elas realizarem que você é um especialista naquilo que você faz. E hoje é muito barato de fazer isso. Você precisa de um perfil, uma rede social e de um telefone pra começar a falar, conversar com as pessoas. Boa! Porque na verdade as pessoas acham que não sabem, mas elas sabem. Ela tá ali atendendo, entregando o resultado. Tem uma coisa que chama síndrome do impostor, que é a pessoa, ela acha que ela não tá num lugar que ela merece estar. Então às vezes as pessoas estudam 4 anos na universidade, fazem pós-graduação, fazem mestrado, fazem doutorado, e quando elas vão falar algo pra alguém, ela tem um bloqueio de achar que ela não é tão autoridade como de fato ela seria. E na verdade isso acontece por um bloqueio interno mesmo. Porque a pessoa tem o conhecimento, ela tem o know-how, ela tem tudo que ela precisa pra compartilhar, mas ela não se sente apta. Isso é uma coisa que só vai quebrar esse bloqueio a partir do momento que tu começar. E na primeira vez não vai ser tão fácil, na segunda não vai ser fácil, na terceira, na décima, na centésima, mas é um hábito. É a mesma coisa que pegar e levantar todo dia de manhã pra academia. Depois que vira um hábito fica muito mais fácil. Boa! Segunda pergunta. Devo diferenciar o meu perfil? Tipo, ah, doutor João Tassinari e João Tassinari. Ou João Beto. João Beto. João Beto. Vou falar do que a gente faz aqui, porque muita gente me pergunta, ah, separar os perfis? Eu acho que não, tá? Primeiro porque, se você tá começando, você não consegue nem gerenciar um perfil, quem dirá dois. E se você vai fazer um perfil institucional, você tem que ter ali todo um esquema de design, pessoas que vão ter o tom da marca, vão saber escrever pra marca. Não é uma coisa tão simples, sem contar que engaja muito menos. Seu perfil pessoal, na verdade, é aquele que aparece o seu rosto e o seu nome. Você vai ter lá todos os artifícios de autoridade, vai postar fotos do dia a dia, com jaleco, atendendo, mostrando que você sabe aquilo, mas é um perfil com o seu rosto. Não quer dizer que é pessoal, porque você vai postar coisas aleatórias da sua vida. Quer dizer que você vai aparecer, você vai ser o personagem principal desse perfil. E quando você consegue colocar o seu rosto e criar uma marca pessoal, que é isso que a gente tá falando, você consegue conectar muito mais, porque as pessoas realizam que ali do outro lado tem uma pessoa e a conversa fica muito mais fácil. Eu consigo criar a característica da minha marca pessoal, personalidade pra ela, que é muito mais difícil fazer isso com uma marca institucional. Então, se você tá começando, provavelmente deve ser esse o seu cenário, começa com o seu perfil pessoal. Tira lá as coisas que você não quer que as pessoas vejam, monta uma biografia bem feita, bota uma foto com uma iluminação boa. Entre um atendimento e outro, compartilha quais foram os insights que você teve. Preserva o nome das pessoas, não precisa postar fotos antes e depois, se você não quiser, mas começa a compartilhar. Poxa, tive uma paciente de estrias, ela tá nesse período, tá assim, tá assado. A gente tá tendo um resultado bom porque a gente mudou o tratamento, fez isso. Então, começa a compartilhar tua jornada porque ali o conteúdo tá fluindo naturalmente. A vida tá acontecendo e você vai ligar a câmera do telefone e vai documentar aquilo que tá passando pela sua clínica. Boa. Tiago, estou irritada. Tem uma clínica aqui que copia tudo que a minha clínica faz. E aí? Essa é boa. A copia, ela irrita, mas ela é um grande elogio, né? Porque quando as pessoas estão nos imitando, quer dizer que a gente, de fato, se tornou uma referência a ponto das pessoas nos copiarem. Agora, se você tá numa mentalidade de entregar o máximo pro teu paciente, não foca no teu concorrente. Foca na pessoa que você quer entregar valor. Tem uma foto do Michael Phelps, acho que a gente pode colocar aqui. Ele ganhou a medalha de ouro, ele tava olhando pra frente. O cara que tava em segundo lugar tava olhando pra ele. Então os caras que tão dominando, que tão na ponta do mercado, eles só tem objetivo, só tem olhos pro consumidor, pro paciente. Continua fazendo conteúdo pro teu paciente. Continua te relacionando com o teu paciente. Dá atenção pra essas pessoas. Porque isso é uma coisa que não tem como copiar. Quando tu me chama no privado, te responde, te manda um áudio, te trata com carinho. Isso não tem como copiar. Porque são valores que tu vai construir somente uma relação de mão dupla que tu vai construir com o teu paciente. Então, assim, foca cada vez mais no teu paciente. Se o cara tá te copiando, cara, deixa ele pra lá, foca nas pessoas que realmente importam pro teu negócio. E dá pra silenciar a pessoa ali no teu estado? Tu nem vai saber que ela tá te copiando, né? Isso aí economiza um dinheiro de terapia, assim, é absurdo. Vai lá e dá uma silenciada na pessoa. É, porque daí tu nem, tu não deixa de seguir, porque daí, daqui a pouco tu deixa de seguir, já, já. Dá uma multada, né? Aperta assim em cima da bolinha dela lá, do stories, daí vai aparecer assim, multar, stories e feed. Muta os dois já. Ainda não vê? Porque isso também é uma coisa que as pessoas, muitas vezes, estão sendo incomodadas ali e aí não tem vontade de dar um follow lá, de parar de seguir. E aquele conteúdo fica, tipo, te incomodando ali, gente. Vai dar um mult lá e acaba com isso. É interessante, porque é uma revista isso aí, né? Tu tem que selecionar o que tu vai assistir. E pra finalizar, a grande pergunta é, qual é o horário e dia da semana que eu encontro tu e o Tassinari no Clubhouse? Ah, moleque! Mas quando esse vídeo sai, vocês já vão estar nos encontrando. Sim, já vão, tá? Mas tá uma reforçada aí. Mas eu acho, cara, que a gente podia começar a fazer um aquecimento da live. Conversa de boteco da estética. Cara, só abrir lá o pessoal, explicar um pouco sobre o que a gente vai falar e deixar o pessoal dar a opinião. E a gente vai fomentando a discussão, tomando café ou vinho. Os dois, né? O Fernand tá misturando café com vinho. Valeu pelo pergunto de hoje! Valeu, gente! Deixa um curtido aqui. Valeu, deixa um like. E aí E aí E aí E aí E aí